Tudo o que a gente faz, faz com carinho, como se fosse para a família da gente. É por isso que nossos produtos têm sempre um gostinho especial. São leves, crocantes, fresquinhos, como se estivessem acabado de sair do forno. Vocês pensam que o segredo está aqui, né? Não. Está aqui. Balduco. Da família Balduco para a sua família. A Casa Com faz anos e a festa é toda para si. Nas compras acima de 200 dólares você recebe um cupom, abre e ganha. Não é sorteio. Você ganha o prémio que está indicado dentro do cupom. São televisores, aparelhos de DVD, telemóveis e muito mais. São mais de 2 mil prémios. Comprar na Casa Com é assim. Você ganha qualidade e prémios. Aniversário Casa Com. Diz que foi curada depois de visitar esse santuário. Dia 6, estreia a nova novela da Globo de Walter Negrão. Desejo proibido.